Essas são as máquinas que chegam aqui pra nós, show de bola. A gente consegue deixar ela se arrumada, olha aí, olha essa bagunça aí doida, desgancheira aí, olha. Isso aqui é a buzina, olha. Isso aqui, olha, tudo bacana aí, olha como fica aí, olha. Isso aqui é bacana, lá tá véia mesmo. Então, chega aí pra gente aí, olha. Você que tem um carro aí que tá atrás de mecânico, mecânico, né, que trabalha com carinho, com amor, os pneus tudo zero aí, olha. Só pneu zerado aí, olha, show de bola. E os caras cobram pressão alto pra fazer o serviço pra vocês. Aqui a gente trabalha, olha, com amor, com carinho. E a gente trabalha num preço razoável. Essa aqui já tá montada, aqui só falta lavadinha já, olha como já tá. Volante jogado pra cá, tudo desmontado aí. Entendeu? E é assim que a gente trabalha. Chega aqui só o bagaço, aqui já tá tudo já nozinho aqui, olha. Bacana. Vai só trocar a corria dentada, tem suco que já tá aqui. Já tá funcionando já a máquina aí. Já limpinha o tanque já que tá em cardidão. Isso aqui falta dar o grau. Pouco de ala saiu daqui, olha. Aí eu vou mostrar o vídeo pra vocês, depois que ele saiu. Show de bola, valeu? Pois é, se você gostou, mande carro pra nós, aqui é nós, aqui é a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.